As Andorinhas E um dia que deixei Nós estamos santurinhas Que vão e que vêm A procura de amor Às vezes volta cansada Ferida, machucada Mas volta pra casa Batendo suas asas Com grande dor Igual a Andorinha Eu parte sonhando Mas foi tudo em vão Voltei sem felicidade Porque na verdade Uma Andorinha voando Sozinha não faz verão As Andorinhas voltaram E eu também voltei Pousar no velho ninho Que um dia que deixei Nós estamos santurinhas Que vão e que vêm A procura de amor Às vezes volta cansada Ferida, ferida, machucada Mas volta pra casa Batendo suas asas Com grande dor Igual a Andorinha Eu parte sonhando Mas foi tudo em vão Voltei sem felicidade Porque na verdade Uma Andorinha voando Sozinha não faz verão Estrela Eu tirei sem felicidade Mas foi tudo em vão E eu também voltei Se tornou Estrela Jordou O